Fala meu povo, meu povo, peito abrindo mais um vídeo, aonde, 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 aqui no meu canal Pô meu povo, já notaram que tem alguns canais que tá pegando meu bordão? Meu povo, vocês aí que tem canal de Youtube, cria vergonha na cara, véi E cria o teu próprio bordão, pois é muito feio e muito chato pra tu Tá usando um bordão que é dos outros, véi, caramba Eu me forcei tão grande, tão forte pra ter o meu bordão Pra tu querer pegar assim, fácil, né? Faz o teu, garotinho, pega o teu bordão, pois esse bordão aqui que vocês usam É do canal Coisa de Recife, o topado, o testado e o aprovado Dito isso, cria o seu, viu? Então meu povo, vamos embora dar umas voltas nas ruas do Recife Hoje meu povo, além de eu dar uma volta por aqui, eu vou entrar em uma loja de eletroeletrônico Pra trazer uma informação bem massa, bem bacana de algumas coisas aí Uma promoção que muitas das vezes vocês querem saber, véi, mas nem sabem onde encontrar Mas aqui vocês vão ter essa possibilidade bem massa, bem bacana de saber preço de eletroeletrônico Primeiramente, vou te levando vocês aqui na rua das calçadas Pra que vocês vejam, meu povo, como é que tá o nosso Recife velho de guerra Falo pra vocês que tá bem massa, bem bacana Pois já tá chegando aí a época de Halloween, que é no mês de outubro Que é o mês que vem, tem algumas lojas, estão tudo já enfeitada, véi Tipo, negócio de Halloween, sabe meu povo? Então meu povo, aqui de Boa Viagem, centro do Recife Amanheceu com um movimento bem bacana, véi, independente de algum dia Pois se você ver, notar, comprovar que hoje é terça-feira E você vê as ruas de Recife assim movimentadas Então é muito massa, muito gratificante pra mim e pra todos vocês que é de Recife Que muitos daqueles que falam que as ruas tá desse jeito De vez em quando a gente chega, tá sumindo Outras vezes, como hoje, a gente vê o movimento grande É por conta de quê, Pedro? É por conta, meu povo, que a cidade de Recife tá tipo uma cidade Que de uma hora pra outra você passa em algumas ruas e não vê movimento Mas de alguma hora em diante, algum tempo, o movimento triplica, sabe galerinha? Então pra mim é gratificante pra caramba, pô, eu sou de Recife E gosto de ver minha rua movimentadaça como essa que se encontra Pois muitas pessoas dizem assim, caramba, Pedro Agora eu tô vendo a cidade de Recife movimentada Então hoje eu tô vendo, meu povo, a cidade de Recife hoje movimentada pra caramba Dá lá aí, meu brother, beleza? Ó, Vigado, eu tô teu fã, pô, me segue também aí, pô Ó, aonde? Ó, o YouTube, o canal do YouTube, em vão no momento Em vão no momento? É, é Mas no YouTube, galerinha, não é seguir não, velho No YouTube é se inscrever, Donato Então, vem aí, fala aí Eu vou lá dar uma moral lá bem massa Tá bem, eu tô, tamo junto, meu quer Não esquece de recimir não Tá, beleza Aí, vai Então, vamos embora, meu povo E que a gente vai dar uma volta na rua aí do Recife, velho Ele é fã de Pedro, galerinha E tá querendo que eu divulgue Divulgue como, meu povo? Seguir Seguir a gente só segue no Instagram, galerinha Aqui ia se inscrever, meu povo Então, eles não sabem ainda não, né, galerinha Mas assim Ué, meu povo Tá movimentadíssimo A rua das calçadas, velho Caramba Hoje tem gente, viu, meu povo Hoje tem gente, velho Nas ruas aí do Recife Que massa, galerinha Ver a rua do Recife assim Chegou, fica alegre pra caramba, velho Por conta de quê, Pedro? Por conta, meu povo Né, ou tu não acha bonito ver tua cidade assim? É, não Por conta de quê, Pedro? Por conta, meu povo Porque muitas das vezes, velho Olha, galerinha Pra que vocês entendam Algumas partes do Brasil Sabe, meu povo Tá passando por essa dificuldade, velho De... Opa ali, galerinha Porque ele que tá muito escuro Tá passando por essa dificuldade, sabe, meu povo De falta de movimento, velho Então, quando você, galerinha Assistir o vídeo hoje E ver tua cidade do Recife assim Esse é motivo de orgulho, meu povo Ô, Pedro A gente vai se orgulhar, Pedro De pessoas nas ruas aí do Recife Exatamente isso Por conta de quê, Pedro? Por conta que eu vou te explicar Ali, agora Por conta que eu vou te explicar Por conta que a gente tem que ter motivo de orgulho Deixei pra ali, meu povo Por conta da iluminação É... O meu cameraman não veio hoje E ele não trouxe os aparatos Pra fazer com que Eu fale com vocês assim Tipo de boa Que eu tô de frente ao sol, sabe, meu povo Mas assim Vou parar aqui de boinha ligeirinho Aqui, meu povo É onde fica aqui O mercado central do Recife Então, vou falar aqui, galerinha Pra que vocês entendam, Pedro Meu povo Quando a gente vem pro centro do Recife, velho Que a gente vê o centro do Recife Tipo, movimentado É motivo pra gente se alegrar, velho Por conta de quê? Pedro, fala pra mim Explica Por conta, meu povo Algumas cidades do Brasil Praticamente não tem mais movimento De nada, galerinha Então, quando a gente vem aqui Pra as ruas do Recife Que muitas das vezes Ou poucas das vezes Que a gente vem É... Não vê movimento A gente fica tipo Um pouco na deprê, né, meu povo Será, velho Que vai acontecer aqui também Em Recife Mas assim, meu povo Hoje Foi muitas das vezes Que eu venho Às vezes não tem Por conta também Pra que vocês entendam, velho É o período, sabe, meu povo Que as pessoas Tá com brim-brim no bolso Aí, muitas das vezes A gente vai chegar aqui E não vai ver movimento, velho Mas hoje Terça-feira, velho Quem diria Eu ia chegar aqui E ia ver o comércio Tipo De joinha De boinha Movimentado Movimentadíssimo Que isso pra mim É gratificante Pra mim Não tem O real que compra E vê minha cidade desse jeito Por conta de que, Pedro? Por conta, meu povo Que aqui, galerinha Eu vou falar dez vezes Pra que vocês entendam Aqui onde a gente É acostumado a fazer compra, galerinha E quando a gente chega pra cá Que não vê movimento Dá aquela deprê, meu povo Pedinho fica naquela deprê Tão grande Que vocês nem imaginam, velho Então quando eu chego aqui Que eu vejo movimento Eu digo assim Ah, agora chegou Eu vou botar até o óculos Agora sim Agora é o Recife que eu conheço Potente O Recife topado Testado E aprovado Hoje Tá aprovadíssimo Pois o movimento aqui Tá bem massa Bem bacana Vou passar por algumas ruas do Recife Pra que tu veja Sabe, meu povo Assim Eu gosto de falar, velho Mas assim Eu gosto Que vocês olhem Com os olhos de vocês Pois A imagem se só Ela fala muito melhor De que qualquer um tipo De apresentador Que venha pra cá Falar de Recife É não, Pedro Não é, Pedro É, meu povo Então Por si só, meu povo Vou te mostrar como tá em ruas Hoje é terça-feira Vem o dia 17 Dia 17 de setembro Pra vocês dizerem aí Que o vídeo aí é fake E que Pedro não faz vídeo novo E vídeo meu é tudo novo, galerinha Pois Eu me acordo de manhã De tarde e de noite A procura de vídeo Sabe, meu povo Pra todos vocês Aí vocês veem aí O comércio do Recife aí Desse jeito Como é que tá hoje É gratificante É bonito de ver Pra caramba Pois Todos vocês são Recifense nato E gostam muito De ver a tua capital assim Pernambucana Movimentada E movimentadíssima Meu povo Então, Pedro Então, Pedro Gosta Pedro ama De ver a minha cidade assim Ó, meu povo Tá, os poucos Tão começando a votar Os comerciantes informais Caramba Eu tô torcendo Todo dia Que os comerciantes informais Voltem pra rua do Recife Sabe, meu povo Vira aí, Pedro Por conta de quê, Pedro? Por conta que eles Que movimentam, galerinha A economia da nossa cidade Então, eu dou muita moral A todos os comerciantes Daqui de Recife Principalmente Os comerciantes informais É porque eles Que alevanca O movimento Aqui na nossa cidade É não, Pedro É nada É, nós Os comerciantes informais Galerinha Os caras aí Tira onda Mete mola Mete bronca Assim, no sentido do trabalho Sabe, meu povo E eles que trazem Assim, os clientes pra cá Pois As mercadorias dele É muito mais barata É muito mais em conta Então, a gente tá aqui No paito da igreja do livramento Meu povo Que é esse paitão aí Que todos vocês aí conhecem É o paito da igreja do livramento Que aquela igreja ali Geralmente A gente vai chegar aqui Vai ver ela Não tão Com tanta gente Sabe, meu povo Mas assim Independente Vou até voltar ali Só pra que vocês vejam Independente de tanta gente Ou menos gente Essa aqui é o paito do livramento Pois Isso aqui Assim, tem alguns tipos de época Sabe, meu povo Que aqui é Tem algumas atração cultural Bem massa Agora sim É mais na época De alguma época Sabe, meu povo É época de alguma Comemoração de alguma coisa Então, o paito do livramento É um paito bem lindo Bem bacana Bonito É ele Tá aí Firme Forte Aqui essa rua Aqui, ó, galerinha Pra que vocês já entendam Aqui é a rua Nossa Senhora do Carmo Meu povo E Recife É Recife, galerinha Tem que Quando você Quando Por isso Vira aí, Pedro Por isso que quando Pedro fala de Recife Tá doido Meu povo Só quem é de Recife Sabe, galerinha A beleza que essa cidade É que tem, ó, velho Então Muitas das vezes Pedro fala a verdade Mas assim Muitas das vezes Pedro também vai falar a verdade Exaltando a minha cidade Sabe, meu povo Porque aqui, meu povo Todos nós de Pernambuco Respiramos isso aqui, ó, galerinha Pois Aqui é a nossa terra prometida Muitas pessoas de Parmin, ó, Pedro Vira aí, Pedro Eu conheço a terra prometida A terra prometida é essa aqui, meu povo A terra prometida É a que nós mora, galerinha A terra prometida É a que nós bem vive Sabe, meu povo A terra prometida É onde tu fizesse teu laço, galerinha Então teu laço Tu fizesse aqui, ô, Pedro Mas tu me fala que é em Israel, Pedro Meu povo Não sei, galerinha Se é em Israel Afeganistão Que embalada Não sei Mas assim No meu ponto de vista A terra prometida É onde eu moro, sabe Meu povo Por conta de quê, Pedro? Aqui, tudo isso aqui É tantas barretas, viu, galerinha Isso aqui é tantas... Por que tu acha, Pedro Que é a terra prometida Recife, meu povo? Por conta que Você nunca Vai ver a terra prometida A não ser É ouvir falar Através de palavras de um E das escrituras Sabe, meu povo Mas assim Eu sei que a terra prometida É em Israel, galerinha Mas assim A terra também prometida É onde você bem vive Sabe, meu povo Então eu Eu vivo muito bem Aqui em Recife Então a minha terra prometida É esta aqui, velho Pois Não sei Vira aí, Pedro Não sei se depois Um dia que eu partir dessa Se eu vou pra outra terra prometida Eu nem sei Se a gente vai existir Em outra terra, galerinha Então eu uso como Recife A minha terra prometida Garotinho E Pra vocês, garotinho Vamos dar uma volta aqui, meu povo Dar uma volta aqui Nessa rua aqui, pois Quero ver o movimento aqui Como é que está aqui Nessa rua nova Rua nova O movimento aqui está meio Por conta que aqui, meu povo É É onde fica as lojas de roupa, sabe Geralmente não está chegando Uma época de roupa Então essa parte aqui Não vai ter movimento não, doido Por conta que as pessoas vão tudo Estar lá na rua das calçadas A rua da direita Aquela rua dali, sabe, meu povo Quer dizer As ruas que as pessoas procuram O tecílio Coisas pra dentro de casa Vé, assim As pessoas não vão procurar roupa agora Por conta que não está na época De nenhuma festa comemorativa Sabe, meu povo Então é isso aí, galerinha Aqui é a rua nova Sem um pouco de movimento Mas assim Não deixa de ser A nossa rua nova Ela tem a importância Como qualquer rua Independente Se ela esteja com movimento Ou se não tenha movimento Então a rua nova É rua nova E sempre vai ser rua nova Agora vamos dar uma volta Na rua da Palma Que eu quero comprar ali Ver, comprar não, né Fazer uma pesquisa ali Bem massa pra vocês De que, Pedro? De eletro Eletrônico, galerinha Vou dar uma volta aqui Na rua da Palma Depois eu vou entrar ali Nas ruas ali De eletro Eletrônico Bem bacana Vamos ver, meu povo Se o preço da televisão Baixou o frizz Mesa Fogão Tudo que tiver lá Meu povo de promoção Nós vai ver agora Se vai valer a pena Você sair lá da sua casa Pra vir pra capacidade Comprar alguma coisa Pois, hoje nesse vídeo Eu vou te dar essa moral Bem massa De você Na sua casa No teu conforto Do teu lar Ver diversos tipos de promoção Principalmente muitas coisas Que você sonha em ter Meu povo Não sabe quanto é que tá o preço Mas aqui O canal Coisa de Recife Vai te proporcionar Esse momento bem massa Esse momento bem bacana A primeira loja que eu vou entrar É ali da frente Sabe, meu povo Que é uma loja que eu sei Que é bem baratinha É bem massa Vai valer bem a pena A gente fazer algumas pesquisas lá E a loja que a gente vai A gente vai na Caldula Vamos lá na Império, galerinha Vamos testar aqui Essa Império Ver se tem alguma promoção Aqui bem massa Ou bem bacana Aí pra gente, galerinha Então a gente vai entrar agora Nessa loja aí, galerinha Galerinha, muitos de vocês Ficam naquela expectativa Pedindo Ô, Pedro Cadê as promoções Que eu não tô vendo Aqui no canal Meu povo O vídeo de hoje A gente vai fazer diversos Vídeos Diversos vídeos Não, né, Pedro? Procurar as promoções Bem bacanas Pois muitas donas de vocês Muitos donos de casa Feitos de vocês Ficam procurando saber Como é os preços Como é que tá Se o preço tá barato Se não tá E nesse vídeo aqui A gente vai fazer As pesquisas Aqui nas lojas da cidade Pra quê, Pedro? Pra que vocês Vejam os preços baixos E além disso Façam a economia E muitos de vocês Ficam perguntando Ô, Pedro Minha cama tá meio assim Pedro, meia boca Já perria não, garotinho Porque agora Nosso canal Coisa de Recife Vai dar uma olhada Nos preços das camas Você quer o quê? Uma cama boxe? Ou quer uma cama de solteiro? Independente das duas camas Mas Pedro vai mostrar pra vocês Então, sem enrolação Vamos pro vídeo, meu povo Que hoje eu vou trazer pra vocês O preço das camas, galerinha E hoje tem essa promoção Bem massa aqui Essa cama aqui Eu não sei Cadê Pedro? Essa aqui é uma cabeceira De solteiro, meu povo Que tá por esse preço aqui R$260 Essa cabeceira bem massa Bem bacana Que vale bem a pena E vai deixar a sua cama Tipo uma cama de novela, galerinha Então, vamos ver o preço De um De um De uns colchões aqui Bem massa Bem bacana Deixa Pedro ver aqui Esse aqui, meu povo Tá na promoção, galerinha Vê que colchão massa, velho Que é esse aqui Por R$289 Caramba Já pensou, galerinha Vou até fazer o teste aqui, velho Caramba Esse aqui é massa, meu povo Caramba É bem É bem fofinho, velho Esse aqui tá bom, velho Galerinha Uma promoção bem bacana Por R$289, velho Vê que colchão, meu povo Tá? Esse aqui é top Top de linha, velho O preço tá bem acessível Então, meu povo Ô Pedro O guarda-roupa Vê que é o meu povo Esse aqui é o guarda-roupa Ele é reforçado pra caramba, velho Por conta disso Sabe, meu povo Que ele é mais tipo Mais um pouco caro, velho Mas assim Vale a pena pra caramba Aqui tem outra É, ele é quatro portas Pra que vocês entendam Ele é quatro portas Mas o bicho é bonito O bicho é bonito O bicho é bonito mesmo, velho Quem tem espaço Aqui é ele Ainda tem essa parte aí Pra vocês botar mala Botar sapato Essas coisas, velho Caramba O bicho é grandão, velho Vamos procurar um mais em conta, Pedro Pois Eu já vi que esses aí É massa É bem bacana Mas assim, meu povo A gente vai pegar um mais em conta Que fica lá do outro lado ali, ó Então, ô Pedro Qual é essa loja que tu traz aí, meu povo A loja que eu tô Essa aqui é a Império Sabe, galerinha Então Todas Império É um preço só, sabe Então, independente Que eu esteja aqui As outras É a mesma coisa o preço Então, aqui vocês vão ter Essa facilidade bem massa Bem bacana Inclusive, o pedinho tá ali Amostra aí pra vocês E aqui, galerinha Esse aqui tá por R$ 1.400 Caramba Isso aqui é bonito, velho Vou abrir aqui a imagem Pra vocês verem Como esse aqui é bonito, velho Caramba Será que isso aqui é uma porta? É uma porta, galerinha É uma porta Aqui ela pode ir pra um lado Ou pode ir pro outro Vê como o bicho é grande, velho Caramba Cabe coisa pra caramba Esse aqui é mais barato Do que aquele E cabe coisa pra caramba, velho Caramba, meu povo Tá barato Esse, meu povo Esse aqui tá bonito Tá por R$ 1.400 Então, vale a pena Esse aqui Ele vai pra um lado Ou pra outra, porta Tanto faz Ela ir pro lado Ou pra outra, galerinha Então, vai facilitar pra caramba Quando tu for abrir As portas tudo Ela abre de lado Então, não vai ocupar espaço Tipo, em quase nada Caramba Como a turma Tão facilitando pra caramba Nos guarda-roupa Então, meu povo Isso aí tá por R$ 1.400 Esse lindo guarda-roupa aí Ô, Pedro Será que tá Assim, tem o mais barato? Vou falar pra vocês Que tem, meu povo Quanto mais a gente desce aqui Vocês vêem Tipo, o mais encontra Sabe? Então, tem esse aqui Exclusivo Pra vocês aí Que moram Um casal Mesmo só Tem essa facilidade De comprar isso aqui, ó Galerinha Que tá por R$ 600 Agora, vê o guarda-roupa Meu povo Caramba Isso aqui é bem massa Assim Pra uma pessoa Que convive só Sabe? Ou mesmo duas pessoas Um casal Só divide o espaço Bem dividido Então, por exemplo Esse espaço aqui Fica pra um homem Sabe, meu povo? Porque o homem Tem pouca coisa Então, esse aqui Fica pra mulher, ó Galerinha Pois, vocês sabem Que a mulher Tem muito mais acessórios Do que o homem A mulher São muito mais vaidosas Do que os homens Então, vocês vão ter Essa possibilidade De ter um guarda-roupa Desse aqui Bem massa Bem bacana Por R$ 600 E, luta Vem o que me chama atenção Aí, vê Vocês moram Em canto Que alaga Sabe, meu povo Então, faz com que Guarda-roupa Que não tem pé Vocês percam Logo a madeira Mas, esse aqui De R$ 600 Vocês não vão ter isso, não Por conta que Eles têm um pé Então, deixa mais ou menos Uns 7 centímetros Acima do piso Então, faz com que Se você mora No canto que é alaga Não vai ter esse problema, não Sabe, galerinha Por conta que ele tem um pé Ele tem pé, galera Uma distância que fica do chão Então, o guarda-roupa Bem massa E bem bacana Ô, Pedro Eu quero dar pra meu pai Ou mesmo pra minha esposa Ou mesmo pra minha mãe Uma cadeira do papai Daquelas cadeiras Que aí eles se sentem Tipo, estica o pé Pra lá e pra cá E fica bem massa Bem à vontade Então, tem uma cadeira Bem bacana Bem massa Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, que é a cadeira Do papai Que tá exatamente, galerinha Por R$ 90 mil Meu povo Essa cadeira aqui É uma cadeira bem massa Senta aí, Pedro Fala o teste aí pra mim, Pedro Fala o teste aí, Pedro Caramba, essa aqui é confortável E outra Detalhe Essa aqui, ó Ela tem tipo Como se fosse uma cadeira De balanço, velho Agora, se você quiser comprar Essa cadeira aqui, meu povo E quiser comprar Esse puff aqui, ó Que é da cor da cadeira Você pode comprar, meu povo Fica assim, meu povo Olha, meu povo Vocês vão ficar assim, ó Galerinha Caramba, com uma perna aqui E outra perna aqui, ó Galerinha Então, é um jeito bem massa Bem bacana Que vocês podem comprar Essa cadeira aqui Por R$ 1.000, velho Então, meu povo Vê que da cadeira é massa Olha, ela tem balança, galerinha Olha, olha Ela tem balança, meu povo Caramba, às vezes A gente compra aquelas cadeiras Que vende aí As pessoas na rua E aquelas cadeiras Desconfortáveis pra caramba, né, velho Mas essa aqui é confortável Bem acolhuada E além disso Ela tem aqueles Aqueles bricuticos Que é aquelas cadeiras de balanço Que aqueles caras vendem lá Vendendo nas ruas da gente E aqui você Aquelas lá é R$ 400, galerinha Desconfortável pra caramba Essa aqui é R$ 1.000 Mas assim Faz a mesma função Tem um conforto Que aquela não vai te dar Sabe, meu povo Então, galerinha Vocês aí estão procurando o quê? Pedro, fala pra mim Aqui, meu povo É uma cômoda infantil R$ 500, galerinha Vê que cômoda é massa, velho Pra você botar aí no quarto Do seu filho e tal Mas assim Essa aqui é linda Sabe, galerinha Mas assim O problema dela É que ela não tem pé, velho Mas assim Essa aqui tem pé Sabe, meu povo Essa aqui é uma cômoda também Mas tem pé Vê que cômoda linda, velho Quanto é o preço dela, Pedro? Essa aqui tá por R$ 1.198, galerinha R$ 1.200, meu povo Que essa aqui Uma cômoda bem massa Bem bacana Por R$ 1.200, velho Então É uma cômoda, sabe, meu povo Que vai cair bem no seu bolso E no seu orçamento Pedro, eu tô Minha esposa Sem querer Pedro, a gente não Se precalçou Ou se cuidou Tanto faz Que Pedro fala Um pernambuquês mesmo Vocês já me conhecem Então Pedro Não me cuidei não Então ela agora Vai tá aí com dois meses E a criança Tá quase perto de nascer Não tinha perreia não, garotinho E você, garotinha Não se estressa Por conta que aqui Vem de beijo Eu vou mostrar um beijo Pra você Bem massa E bem bacana, galerinha Tem esse beijo aqui, galerinha Um beijo Então tá por R$ 170, velho Não, esse é o colchão Do beijo Esse é o colchão Sabe, meu povo Mas assim O beijo Tá por R$ 1.200, galerinha É o beijo Vê que massa Vê que bacana, meu povo Vocês vão tá com um beijo Aí desse aí Tipo Top De linha Um beijo bem bacana Que vai aí Te ajudar pra caramba Então Uma possibilidade Que vocês estão aqui Vocês estão vendo aí No canal Coisa de Recife É esse tipo de facilidade Sabe, meu povo Que faz com que Te ajude pra caramba Então Agora a gente vai descer Pois a gente vai ver Uma promoção lá embaixo Assim Pra não ficar tão grande Aqui o vídeo Tão esticado Eu quero fazer com que Você tenha diversos tipos de coisas Num vídeo só Pois o intuito É fazer com que Meu povo Você aí pesquisa as coisas Sem sair de casa Sabe, galerinha Então agora Aqui a gente vem Na parte do sofá R$ 700, meu povo Esse rack bem lindo R$ 700 Agora Esse aqui é o rack Vê que isso, meu povo Esse aqui é o rack Pra você botar uma televisão Bem massa Bem bacana Ele tem um pé Que é bem alto O pé dele, ó Então vai te ajudar Pra caramba Ô Pedro Mas esse rack aí Assim não combinou Com minha casa não Meu povo Não tinha perreia não, garotinho Porque aqui eu vou te ajeitar E vou te ajudar Com um rack bem massa Como esse aqui De R$ 800, ó Mas aqui é o rack Meu povo Olha o rack Vê que coisa linda Vai abrir aí, Pedro Que eu quero ver como é dentro Vê que coisa linda Ele tem duas portas Sabe, galerinha Que ele abre de um lado E abre do outro Tem essa parte aqui, ó Pra você botar DVD Que hoje em dia Não existe mais Então tem diversos tipos De coisa, meu povo Que eu vou mostrar Pra vocês aqui Aqui tem sofá Esse sofá bem lindo aqui Tá por R$ 1.600 Vê que sofá Bem lindo, velho Caramba E é o conjunto Vê isso, meu povo Ele é um conjunto Esse sofá aí Tá por R$ 1.700 Caramba Tem muitas coisas aqui Bem massa Ô, Pedro Vê mais uma cor de sofá aí Diferente Tipo rústico Que quase ninguém tem, meu povo Tem esse aqui, ó, galerinha Vê que sofá lindo Por R$ 2.000 Esse sofá aqui na sua casa Imagina só, meu povo Vocês aqui com sua visita Olha Sentadinho aqui assim Caramba Assistindo a televisão De boinha Bem massa Então um colchão Um sofá que diga bem massa Um sofá bem aconchegante E vale a pena, velho Vocês, tipo Ficar de boinha No sofá desse aqui Tá vendo, meu povo E outra O preço dele, galerinha Tá por R$ 2.000 R$ 1.099 R$ 2.000 Ô, Pedro Assim, a situação da gente Tá muito boa não, Pedro Procura um mais barato, garotinho Então Vou tentar procurar aqui Um bem baratinho Pra vocês Que as coisas Não tá fácil mesmo Eu sou testemunha disso Que as coisas Não tá fácil não, meu povo Então vou procurar um pra vocês Que vai caber no teu bolso E principalmente No teu orçamento E é esse aqui Este aqui, ó Meu povo Este sofá aqui, ó Caramba Dois e três lugares, velho R$ 1.100,00, galerinha Que é esse aqui, ó Esse sofá todinho aí, ó Junto com esse aqui, ó Vocês vão pagar Só mil Ele era de R$ 1.678,00 Vocês vão pagar R$ 1.100,00, galerinha Então nesse sofá aqui Bem massa Bem bacana Ô, Pedro Senta aí, Pedro Pra ver se ele é bom mesmo Meu povo Vou falar pra vocês, galerinha Que este aqui é top, velho Vocês podem ficar de boinha assim Foi teu amigo Pedro Assim, meu povo Eu tô fazendo Eu tô vendo E além disso Eu tô tentando fazer o teste Pra vocês, sabe Pra que vocês assim Pedro A promoção bem massa Mas assim não tá confortável não Posso falar pra vocês Que o bicho É confortável pra caramba, velho Então vamos embora Que agora a gente vai lá Nos eletrônicos, galerinha Dá uma volta lá nos eletrônicos Pra que vocês verem Tem esse aqui também De mil reais, ó meu povo Caramba, esse aqui é bonitão, velho Esse aqui é bonitão Agora esse aqui só tem Só tem esse assento, sabe Meu povo Não é feito o outro não O outro ali Aquilo ali Tá bem na promoção Bem massa Que é dois assentos Agora vamos lá nos eletrônicos O intuito hoje É fazer um tubo bem massa Primeiro vamos lá no fogão Geladeira Pra vocês aí Ter um orçamento O vídeo hoje, meu povo Foi dedicado Só pra vocês Tipo Fazer Como é que se diz E o que mais vocês gostam É pesquisar preço E aqui É o canal do povo Então aqui vocês vão ter Essa facilidade De ter Todo tipo de promoção Ô Pedro Olha Eu tô me quebrando todinho Meu marido É ruim Pedro De bolso Menino Já há dois anos Já há dois anos que eu vivo Correndo falando com ele Pra ver se ele compra Uma máquina de lavar Porque Pedro Eu faço minha unha hoje Amanhã já não tem a unha Mais feita Por conta de que Pedro Por conta Pedro Que eu fico lavando Eu faço minha unha Eu vou ter que lavar roupa Prato E isso Pedro Acaba com minha unha E outra Fico gastando muito dinheiro E o dinheiro que eu gasto Na manicure Era o dinheiro de eu comprar Uma máquina desta aqui Então Pedro Mostra pra mim Como tá a promoção Que quando ele chegar Pedro De noite Pedro Eu vou Ei 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 Você Você mesmo Compre essa máquina Daí Que o Pedro mostrou aí Viu Porque tá baratinha Cabe no seu orçamento E dá muito bem Pra você comprar Pra eu lavar minha roupa Então meu povo Tem essas máquinas aqui Bem massa Puxa Ela tá por quanto? 634 real Galerinha Uma maquinazinha dessa Desculpa aí meu povo A garganta 634 real Uma máquina bem massa O nome dela é Colomac Essa marca aqui Vou falar pra vocês Que ainda eu não vi No mercado Mas assim Pode ser de uma filial De alguma marca potente Sabe meu povo A marca é bem linda Bem bacana E outra Sem desculpa não Viu meu povo Ô Pedro Conta no cartão Meu povo No cartão tá 12 De 52 Então vai facilitar Pra caramba Sabe meu povo Então essa daí Se eu não me engano É mais em conta Galerinha As outras Tá mais caro Mas eu gosto de ver Bota mais caro mesmo Pedro Ó a outra aqui Galerinha Caramba Essa é branca Véi Essa aqui é bonitona Vê se meu povo Essa aqui é linda Véi Ela lava até A roupa pesada Até 10 quilos Caramba Essa aqui também É 10 quilos Que eu tava mostrando agora Mas assim Essa aqui Tá por 500 reais Então aqui Você vai economizar 130 reais Por conta que essa aqui É 539 Nessa aqui Você vai economizar Galerinha Comprando essa Que tá por 500 reais A parcela 12 de 49 12 de 50 E vai facilitar Pra caramba Tá vendo meu povo Agora ô Pedro Agora mostra a geladeira Aí que eu quero Que quando ele receber Ele compra a geladeira Pra mim Bem massa Agora vocês vão ter Que dizer pra mim Qual o preço da geladeira Que vocês querem Porque tem a top de linha E tem a mais em conta Então a gente vai Na mais em conta Por conta que Aqui é um canal do povo E a maioria do povo O dinheiro É que nem dinheiro É que nem passada de burro Nosso dinheiro é curto Então a gente vai na geladeira Mais barata galerinha Vamos dar uma volta Lá na geladeira Ó meu povo Se a gente for por essas aqui Essas aqui Meu povo é daquelas De top de linha galerinha Essas aqui Eu vou mostrar A primeira top de linha Que é essa aqui Assim Às vezes Tem muitas pessoas Que assistem o vídeo E tem condições financeiras Mais Então essa daqui Tá por quatrocentos E Quatrocentos Duzentos E Quatro mil e trezentos Galerinha Essa aqui Bem massa Bem bacana Então abre aí Porque eu quero ver Como é que é lá dentro Então a geladeira Bem massa Bem bacana Aqui tem esse suporte De Como é que se diz Tapoé Essas coisas Aqui tem dois suportes De gelo Sabe meu povo Aqui essas aqui Geladeiras Geralmente Vocês vão ter Um Um bom custo financeiro Com ela Por conta de que Por conta que Essa geladeira aqui Galerinha Ela não é aquela geladeira Das antigas não Que você descongelava Hoje Amanhã Você não conseguia Nem botar um saco De picolé Por conta que O gelo dominava A geladeira todinha E essa aqui Vocês não vão ter Isso sabe meu povo Mas assim Essa aqui é mais Pesada Essa aqui está Por 4.300 Mas assim Aqueles que tem Condição de comprar Essa geladeira Aqui é ideal Para você Então ela tem Esse suporte aqui De baixo Bem massa Bem bacana Pois a bicha É grande Isso meu povo A bicha é grande Tem até essas Coelhinhas aqui De ouro Está vendo Bem bacana mesmo A geladeira é top De linha Essa geladeira aqui Meu povo Geralmente É aquela geladeira Que a gente vê Naqueles programas De culinária Sabe galerinha Então agora Vamos lá na Nas menos As mais baratas No caso Né meu povo Então meu povo A mais barata Que eu acho Que essa aqui Caramba A geladeira Está cara Para dedéu Meu povo Caramba Deixa eu ver Uma top de linha Aqui galerinha Caramba Estou pesquisando O preço Essa Essa daí Está Olha meu povo Vou falar uma coisa Para vocês A geladeira De mil contas A gente não vai encontrar Mais não galerinha Falo para vocês Que eu já estou vindo De lá A mais barata A mais barata Aqui é Mais em conta É mais em conta Vamos aliviar aqui De um rapaz Que ele vai dar Uma promoção Aqui da mais barata Galerinha Para vocês Ver Ver que promoção Massa Agora tem uma promoção Tem uma aqui Meu povo Quanto está essa aqui 2399 Olha galerinha 2399 Aqui é aquela geladeira Que vocês não vão ter De cabeça não Isso é para que Oi Aqui é Frost Free Galerinha Freeza embaixo E aqui Gela para caramba E outra Vocês não vão ter Aquela preocupação Dá meu piado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Amigo de jogo Tá aí galerinha Então vou atuando Aqui para a geladeira Meu povo Com uma geladeira Bem massa Como vocês estão vendo Assim essa é mais em conta Sabe galerinha Essa aqui é mais em conta E essa aqui Vem a facilidade Que vocês vão ter Nessa geladeira Caramba Que geladeira massa Essa aqui é a verdade Vamos lá na televisão Essa aqui está por esse preço Um dia Mas a minha mesa Esse tampão de frio Esse tampão de frio daqui Agora sim Vem cá Vocês tem que entender Que isso aqui é frio Galerinha Então quando você Desculpa meu povo Quando você for botar Alguma coisa aqui Vocês tem que entender Galerinha Tem pessoas que O braço é meio pesado Parecendo mais com aquelas pessoas Que trabalham na Na construção civil E quando bota qualquer coisa É daquele jeitinho Que todos vocês sabem Então aqui vocês vão ter Tem que trabalhar Com a suavidade Por conta que ela tem É uma carta aqui De frio Galerinha Então que deixa A tua mesa bem massa E bem bacana Então essa mesinha aí Com quatro cadeiras Bem bacana Assim uma formina De quatro pessoas Vocês vão obter Essa mesa Por mil trezentos e noventa reais Agora sim Eu vou procurar Uma pra vocês Uma mais barata Mais em conta Pois A gente pensa que não Mas mil reais Pra muitas pessoas Ficam muito pesadas Sabe meu povo Então aqui eu vou te proporcionar Esse momento bem bacana De tu ter essa mesa Aqui linda Com quatro cadeiras Como vocês estão vendo Aqui é a mesa top Galerinha Esta aqui Posso falar que é uma mesa top Bem massa Vocês vão ter aí Ela por setecentos e dezoito reais Olha onde que vocês vão ter Uma mesa dessa na tua casa Por menos de mil reais Vai não galera Só vai ter aqui Então por isso que teu amigo Pedro Se disponibilizou Pra trazer diversas promoções Pra tu Ô Pedro Mas mesmo assim Pedro Com toda sinceridade Essa mesa que tu mostrou É bonita É bacana Mas ainda em si Não consigo comprar ela Não tinha perreia não garotinha Que eu sei o que é isso Muitas das vezes A gente tem sonho De comprar algum tipo de objeto Mas assim Ainda fica longe Da nossa realidade Pois Se eu também fosse Comprar uma mesa dessa aqui Eu vou falar pra você Com toda sinceridade Do mundo Que eu ia passar Mais ou menos Uns dois A três meses Juntando dinheiro Pra comprar Embora que é 718 Pra muitos Pode suar Como besteira Mas pra gente Que a nossa realidade É totalmente outra Diferente A gente ia se quebrar Todinho Pra juntar o dinheiro Pra comprar A gente vai Vai comprar E conseguimos comprar Mas assim Com aquele suor Aquela determinação E aquela dificuldade Mas compra Meu povo A gente demora Mas nós compra Meu povo Então essa caixa É bem bacana E bem massa Agora tem essas aqui Meu povo Uma mais simples E vocês podem comprar Ela com essa pedra De mármore Você pode comprar Ela por 600 reais Uma cadeirinha dessa aqui Meu povo Simples assim No modo de falar Sabe galerinha Mas é uma mesa Que o que as outras Vão fazer Esta aqui Vai fazer a mesma coisa Que é o que Pedro Essa aqui Você vai sentar Do mesmo jeito Daquelas caras Você vai botar Tudo que tiver De botar Nessa parte Nessa parte daqui Do mesmo jeito Da isota E a mesa Igual a isota Galera Só que essa aqui O formato dela De mármore Sabe meu povo Então tá por esse preço Aqui bem bacana Com 600 reais Que vai caber No seu bolso Agora Ô Pedro Eu sou afim De comprar um iFry Não consigo Por conta que Às vezes é caro Ainda não sei nem Quanto é o preço Com a iFry Aqui vai ser um vídeo Exclusivo Só para as promoções Então meu povo Tem essa iFry Aqui ó Arno galerinha Arno Detalhe Arno De 430 Por 300 reais Caramba Quando você Vê que é uma Arno De 2,5 kg Por esse preço Meu povo É de cair o queixo Ô Pedro Só tem essa mais barata Meu povo Vou ver aqui Mas eu acho Que ainda tem essa aqui Ó meu povo Uma Uma Eletrolux Essa aqui Vê que a iFry Bonita Caramba Essa é Bonitona Por 300 reais Promoção bem massa Bem bacana Ela é de quantos litros Deixa eu ver o litro aqui Mostra o litro aí Pedro Ela é de É de 2 litros É do mesmo Essa aqui Se eu não me engano Cadê? Porque aqui não tem não Mas assim Ela é demais Cadê? Ela é de quantos litros É de 3 litros E 3 litros e 200 Galera 3 litros e 200 Então bem bacana Bem massa Agora vamos dar uma pesquisada Na televisão Ô Pedro Quanto é o preço da televisão Meu povo Vou dar uma pesquisada Bem barata Se você quiser uma televisão top De linha Uma de mais ou menos 50 polegadas em diante Geralmente Você vai comprar mais caro Mas se você quiser uma televisão Bem contra Bem barata Você vai ter essa aqui Essa aqui é a mais cara Que eu vou mostrar pra vocês Que é de 65 polegadas Que tá por 3 mil E 300 reais Que é essa aqui Agora também meu povo Olha a televisão Pra que vocês entendam Olha como se eu estivesse Abrindo um braço pra cá E outro braço pra lá Galerinha Então ela dá dois braços Meio aberto Então essa televisão aqui É grande pra dedé Pedro Tá doido Pedro Que eu não tenho esse dinheiro Não garotinho Pega uma de 22 Vem uma de 22 Pedro Quer me quebrar Garotinho Então não te aperreio A garotinha Que eu vou te mostrar Uma de 22 polegadas Bem bacana Inclusive Eu acho que é essa aqui E tá até barato Tá por 1549 Meu povo Vê que geladeira É televisão massa Uma smart tv De 40 polegadas Tá por 1549 Que é exatamente essa aqui Uma televisão top de linha Mas assim Essa ainda é 40 Eu quero uma Uma mais barata Sabe meu povo Quero uma televisão Mais em conta Será que a gente vai Encontrar uma mais em conta Assim O tamanho dela Sabe galerinha Eu não quero uma tão grande não Então meu povo Tem uma ali Essa aqui deve ser 32 polegadas Meu povo Por mil e seis real Essa televisão aí Bem massa Bem bacana Agora sim Detalhe Sabe meu povo Ela Essa aqui é um burro dela É mais um pouco mais grosso Essas daqui É como se tu tivesse Da grossura De um dedo Então é televisão Muito fina Que é bem bacana E bem massa Mas assim Eu não quero saber Independente de fina Nem grossa não Eu quero saber o preço Garotinho Então aquela ali É o ideal pra você Por mil reais Tá vendo Uma televisão bem massa E bem bacana Agora vamos dar uma Pesquisada aqui Agora em que Vamos olhar No celular Deixa eu dar uma olhada Ali no celular O Pedro tem computador aí Meu povo aqui O que mais tem é computador Vê que computadorzinho massa Vocês aí Galerinha Que tá começando o canal Quer fazer uma edição De vídeo bem massa E bem bacana Tem esse computador aqui Da Lenovo Que tá com Cadê Esse da Lenovo aqui Ele tá por Mil e cem galerinha Que é esse aqui Vê que computador massa Caramba Esse é top Diz meu povo É um notebook Lenovo Ideal Pab 3 não sei o que Core Olha meu povo Vê que top Por Dois mil reais Mas assim Ô Pedro Tá caro Meu povo Quem trabalha muito Com computador Galerinha Falo pra vocês Que esse computador Não tá caro Agora eu não sei O processador dele Sabe Mas assim Eu acho que tá em conta Opa e tem celular Nessa loja Meu povo Tem o que mais tem aqui É celular galerinha Vou até mostrar um pra vocês Tem esse Samsung aqui O A5 Que tá pro Cadê Tá pro quanto ele Tá pro 600 reais Galerinha É esse A5 É esse A5 aqui Bem massa Vou até perguntar aqui O cara Se eu posso pegar Tocar Né meu povo Pois Eu não quero me comprometer Aqui em nada Ô meu irmãozinho Ô minha amiga Eu posso mostrar o celular Aqui pra meu público Vê Pode meu irmão Então Aqui ó galerinha O que eu tava mostrando Pra vocês Eu assim Eu preso muito Sabe meu povo Pela minha dignidade Então ó meu povo Esse Lenovo aqui Que eu falei pra vocês Que tá por 700 reais Que é esse aqui ó galerinha Vê Que Lenovo massa Caramba Esse é top Ele liga Pedro Meu povo Ele ligado galerinha Ele ligado aí Um Lenovinho bem bacana Que vocês vão ter Vê Por 700 reais Que é isso aqui ó Então Deixa eu ver mais Com Samsung A25 5G Esse aqui ó meu povo Samsung massa A25 5G Cadê Pedro Caramba Tem função pra caramba Assim não vai ter internet Essas coisas Sabe galerinha Por conta que tá de ligado O Wi-Fi Mas um celular bem massa Bem conta Que vocês vão encontrar ele Por 1.700 reais Mas assim você pode Comprar ele também No cartão Por 1.069,90 1.070 Então meu povo Deu 170 Agora deixa eu ver Uma promoção bem top Pra vocês Que é isso aqui ó Caramba O Moto G34 Esse aqui ó Que você vai comprar Ele por 1.100 reais Caramba Que Motorola Massa Assim Vocês que é amante De Motorola Sabe meu povo Vai ter um celular Caramba Bora galutinho Ó Top de linha Caramba Que celular top Por 1.100 Galerinha O Moto G O Moto O Moto G34 Tem muito celular Lindo aqui Que vocês nem tem Nem um teste Eu procurava um bem Bem badalado Galerinha Caramba Eu tô com um pigarro Danado Esse aqui ó Esse aqui é um Samsung A5 Galerinha E vocês vão encontrar ele Por Opa ai meu povo Caramba Velho Deixa eu dar um Opa ai galerinha Menos De mil reais Meu povo Esse Samsung aqui ó Caramba Um Samsung A5 Um A5 Vocês vão comprar ele Por Caramba Por 859 Não chega nem A mil reais Que bacana Meu povo Esse aqui é o top Vê se galerinha Caramba Esse aqui é o top Deixa eu ver a câmera dele Vamos ver a câmera dele Pedro Se a câmera dele é boa mesmo Qual a câmera Meu povo Não dá pra coisa não Porque tá sem internet Mas assim Por 859 Então galerinha Pra que vocês vejam E vejam Algumas promoções Bem massa Bem bacana Que vocês vão ver Pedro eu quero um ventilador Quanto tá o preço do ventilador Meu povo Aqui tem diversos tipos Sabe Mas assim A oferta do dia mesmo É esse aqui ó Que tá por 150 reais Esse ventilador aqui ó Bem massa Que é da mundial Caramba E ele é um super Uma super oferta Que tá aqui Não sei quanto tá Cadê Tá aqui ó galerinha Por 149 Então galerinha Esse aí é um vídeo Bem bacana Aqui das lojas Agora meu povo Que vocês viram Algumas promoções Obrigado aí meu irmão Obrigado meu irmão Agora que vocês viram Alguma promoção Eu vou levar vocês